Sorte! Este é o título do livro de Nara Vidal, lançado pela Moinhos em 2018. Nara Vidal é uma escritora mineira radicada em Londres há 20 anos. É autora dos livros Lugar Comum, editado pela Passavento, e A Loucura dos Outros, lançado pela Editora Reformatório. Sorte! É o primeiro romance de Nara Vidal e foi premiado com Oceanos, um dos maiores prêmios literários em língua portuguesa. Eu estive no lançamento deste livro que aconteceu em São Paulo e cheguei a ler este romance logo em seguida ao lançamento. Eu me lembro que eu gostei muito do livro naquela época. Eu não sei porquê eu não fiz um vídeo comentando esta obra logo em seguida. Para este comentário de agora, eu tive de reler o romance e confirmei a primeira impressão que tive. Trata-se de um livro de qualidade, com uma narrativa um tanto quanto incomum na literatura brasileira contemporânea. Margaret Cunningham sai da Irlanda, isso lá no século XIX, juntamente com a família dela, pais e irmãos, e vem rumo ao Brasil, tentando escapar da grande fome que assola o país dela. A família está em busca de sobrevivência e quem sabe, se for possível, de fortuna, já que vivem em uma situação degradante na Irlanda. Nara Vidal constrói de maneira hábil a imagem de um país devastado e de uma população sem esperança. Já neste início de romance, podemos constatar que as personagens femininas irão dominar a obra, o que é muito interessante, pois nos dá uma perspectiva nova da literatura brasileira contemporânea, mais acostumada a protagonistas masculinos. O tom de crítica ao patriarcalismo é evidente já no início da trama, quando o pai de Margaret deseja, a todo custo, ter um filho homem, desprezando, então, as filhas mulheres. Naquela sociedade, a mulher era imprestável, era um estorvo, conforme nos apresenta a narrativa de Nara Vidal. Nesta realidade crua, há, sim, espaço para o sonho. O sonho que é contado pelas mulheres da casa. A história de uma ilha mágica que surgiria de sete em sete anos no mar. Esta ilha é chamada de Rai Brasil. Quando a família decide ir para o Rio de Janeiro, parece haver um tom de inevitabilidade. O destino desta família não poderia ser outro que aquela ilha cheia de promessas, de sonhos e de riquezas. Já no navio, Margaret tem um relacionamento com um médico e dele engravida. A mãe de Margaret morre durante a travessia e a família se vê envolvida em sucessivas tragédias já na viagem. Dessa viagem, então, nada de bom pode surgir. Ao chegarem ao Rio de Janeiro, surge outra personagem forte, a Mariava, que é uma escrava negra violentada por seu senhor. Mariava se torna amiga de Margaret e ambas tentam lutar, como podem, contra essa sociedade racista, preconceituosa, patriarcal, machista e misógina lá do século XIX. Margaret, em certo momento, não consegue mais esconder a gravidez e é obrigada a ir para a chamada Casa da Vergonha, uma instituição religiosa que recebe mulheres que ficaram grávidas de forma indevida. Indevida, segundo, claro, os conceitos da igreja. Lá, as freiras roubam os filhos destas mulheres e os vendem a famílias abastadas. Não é diferente com Margaret, que tem o filho roubado e depois vendido. Em uma cena muito triste do romance, Margaret ainda se culpa por este roubo, que aconteceu durante uma madrugada. Na opinião dela, ela poderia ter ficado acordada e evitado o roubo. É o retrato perfeito da submissão e da violência psicológica que as mulheres sofriam. Muito disso, é claro, ainda acontece nos dias atuais. Temos a clara impressão que não há como fugir desse destino de sofrimento. Toda luta é pequena. Às vezes, há alguns esboços de revolta, mas não há um movimento verdadeiro, organizado, para fugir de tudo isso. Há algo, sim, germinando, mas ainda não se sabe ao certo o que é. Às vezes, durante a leitura, eu me perguntava como um romance tão fino, o livro tem cerca de 100 páginas, como um romance tão fino daria conta de tanta história, tanta complexidade. A escolha de Nara Vidal, neste sentido, foi fundamental para que não nos percamos em tantos detalhes, em tantas faltas. Os capítulos são pequenos, e são pequenos flashes do que está acontecendo. A narrativa é direta, em primeira pessoa, sem rodeios e sem floreios. Conta-se a história de maneira rápida. Os fatos são colocados ali à disposição do leitor, de forma clara e sucinta. Isso não quer dizer que não haja um lirismo no modo de narrar. Há, sim, há, sim, e muito lirismo. Mas, até esse lirismo, mesmo esse lirismo, ele vem em flashes. Ele vem de maneira rápida e objetiva e direta. Claro que poderia haver um certo aprofundamento, principalmente com relação aos personagens secundários, como é o caso, por exemplo, de Ciso e Mané. Também, a história de Raibrasil poderia ser trabalhada de forma mais detalhada. A relação desta alegoria de Raibrasil com o destino dos personagens merecia, igualmente, um aprofundamento maior. Nestas lacunas, o leitor poderia ter mais detalhes sobre, por exemplo, A Guerra da Cisplatina, que é citada logo no início do romance, mas também deixada de lado. Isso, é claro, não faz falta se considerarmos somente a trama, somente o que a autora quer contar de fato. Mas o leitor fica com aquela sensação de que está faltando algo, de que poderia saber mais sobre aquela parte da história de nosso país. E, a respeito do que se quer contar, é claro que o destaque fica a cargo da Casa da Vergonha. Eu mesmo já quis narrar várias vezes este episódio de nossa história. Para nós, mineiros, é um fato marcante a existência destes locais. O romance de Nara Vidal dedica boa parte da obra a falar do funcionamento deste local e de como as mulheres eram tratadas lá. E, para mim, é uma parte muito bonita, muito sofrida deste romance. E só por esta parte já valeria muito a pena ler este romance. Eu vou ler agora um trecho do livro para que você tenha uma ideia do estilo de Nara Vidal. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros e, se você curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira. Valorize as editoras independentes. Capítulo 1 Irlanda 1806 Sabíamos lá em casa que aquela chuva, a enchente, os móveis arruinados, os ratos que subiam do porão para escapar do afogamento, aquilo era tudo castigo de Deus. A nossa pobreza também era a punição do Senhor. Concordamos desde cedo que abrir os olhos e atravessar horas infelizes até fechar as pálpebras de novo era a nossa maior sorte. A Marta, com aquelas mãos esquisitas voando como se ouvisse música, batia os pés e ria. Não era gargalhada, era riso, um riso nervoso, as costas nem percebeu que fiquei parada atrás daquele corpo fino e elegante. Estiquei os olhos para ver o riso dela. Dentro da bacia velha do quintal, cheia de água da chuva, uma ratazana morria. Presa ao horror do espetáculo, assisti a cena inteira. Os olhos feios do bicho começando a esbugalhar, de certo, já inchados pela carne tomada pela imundície da água. Debatia-se incessantemente. A ratazana revirava-se só para em seguida virar de novo, buscando um sopro de ar já escasso. Os pés e as patas fizeram meus joelhos tremerem. Agitavam-se, desafiando a morte que ria dela, feito a Marta da janela. Primeiro caiu o rabo, cansado da luta. Túrgida, roliça, a ratazana parecia estourar. A pele da barriga brilhava de tão esticada. Dentro dela vivia a morte. de tão esticada. Vamos ver a máquina desimadas. Tchau.